No vídeo de hoje, vamos viajar em uma das antigas linhas da companhia São Geraldo de Viação, conhecendo o trajeto, a operação, além das belas paisagens do estado do Piauí. E então, bora pra mais uma? Aqui já tem um carro da Líder, que tá com o letreiro desligado, mas vai bem cheio, hein? Pode ser paulistana, São Raimundo Nonato, é sair das 14 horas, se alguém conhecer qual é o destino, pode deixar nos comentários, eu agradeço, beleza? Pois bem, vamos no carro 21-620, carro aí que pertencia a São Geraldo. Vamos ver. Salvador, horário das 14 horas, é o nosso mesmo. Tem um Real Maia aqui do lado, de Pilão Arcado, Bahia, a São Paulo e o Brasília. Será que é a linha dele mesmo, gente? É, isso mesmo. Vamos preparar aqui e já vamos embarcar. Opa, boa tarde, tudo bom? Vamos lá, obrigado. O famoso Scania, que muita gente gosta. Esse aqui já é o K400 e... É, K400. É. Ai, que bom, aqui tá tão fresquinho. Ai, que bênção. As poltronas no padrão gontinho que vocês já conhecem mesmo. Hoje vamos na nossa poltrona de sempre, graças a Deus. Quarenta e seis lugares, vocês já conhecem. Ó, temos água. Pelo que eu vi aqui, tem tomada USB adaptada. Vocês escutaram, o ar tá em pleno funcionamento. É, agora vamos ver se esse aqui é bom de reclinação. Pois é. Dois dedinhos mesmo, padrão gontígio. Lembrando que nos K420 são uma reclinação maior. Esse aqui é o dos mais novos, né, por assim dizer. Esse já é um pouco mais reduzido. É, pois bem, é aquilo mesmo, né. Mais do mesmo. Vamos nos acomodar aqui e já preparar pra... E rumo a Salvador. E se liguem nessa relíquia aqui. Jurandir. Diplomata 350 em plena operação, hein. Quem sabe na nossa próxima vinda ao Piauí a gente consiga viajar por ela. Fiz alguns vídeos lá no meu Instagram. Quem quiser conferir. Rápido, Marajó. Rápido, Marajó. É vazio aqui, ó. Acho que vai limpar aqui pra frente, né. Hã? Acho que vai limpar ainda, pra frente. É, mais também. A gente vai ficar lá, tá bom Não, é bom isso A cara vai pro lugar do carro É, 10 da noite Só que 10 da noite chegou agora, é? Ah, é Só atrapalhando A gente olha aqui que a gente acha, né? Caiu Caiu Teresina, Teresina, até a próxima Eu não digo em breve, mas ainda esse ano a gente vai aparecer até aqui, ó Não, não Agora na hora que você está vendo, sim e lhe aí Você está vendo sim e lhe aí? É Só que você está Ah, é O que você está vendo? Agora É Como é que a gente curta? É Os Antes operada pela São Geraldo, a rota entre Teresina e Salvador é predominantemente operada pela empresa Gontija atualmente. Embora a aviação nacional também seja parte do mesmo grupo e atue nessa linha, tem um detalhe interessante a ser destacado. As saídas de Teresina no horário das 14 horas são organizadas de forma alternada. Em um dia, um veículo da Gontijo parte, enquanto no outro dia é um ônibus da Nacional que realiza o trajeto. É importante notar que, independente da empresa que realiza o trecho, ambas seguem o mesmo percurso. Mas vamos falar da nossa viagem. Estamos no Gontijo 21620, o Marco Polo Paradiso Geração 7-1200, sobre o chassi Scania K400 IB 6x2, de 46 lugares, sendo classificado como executivo, com a disposição de tomadas USB e água. Para viajar entre Teresina e Salvador, você conta também com o horário das 17h30, que opera às segundas, quartas, sextas e aos domingos, com os valores a partir de R$ 186,07, no valor promocional. Sobre a linha, ela tem seções em Valença do Piauí, Picos, Patos do Piauí, Paulistana, Petrolina, Senhor do Bom Fim, Capim Grosso e Feira de Santana. Vamos fazer o total de 5 paradas nessa viagem, no restaurante Bode Assado em Elesbão Veloso, na rodoviária de Picos, na rodoviária de Petrolina, no RS Silva em Capim Grosso e no RS Silva em Feira de Santana. O trajeto percorrido é de 1.153 km. A viagem entra em média de 20 horas de duração. O trajeto percorrido é de 1.153 km. O trajeto percorrido é de 1.153 km. O trajeto percorrido é de 1.153 km. Saindo de Teresina, vamos percorrer 315 quilômetros passando pela BR-316 até chegar à cidade de Picos, ainda no Piauí. A CIDADE NO BRASIL Pois bem, gente. Nossa primeira parada, estamos aqui em Elisbem de Bozo. Pois bem, gente. Eu lembro que passamos aqui com a nossa viagem com a Progresso. Acho que foi aqui mesmo. Então, acho que as primeiras horas de viagem não tem nem muito o que dizer não. Guatos, que é um amigo meu, inclusive, um abraço Otávio. Ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp e falou. Você provavelmente já viajou nesse carro. Será? Diz ele que eu viajei na linha do Belo Horizonte Goiânia. Provavelmente é uma viagem meio que de rotina, não tem aqui no canal não. Mas, enfim. Peguei esse salgado aqui no valor de R$6. Não sei se descrever o que ele é, mais ou menos. Mas é presunto e queijo. Saiu ele em uma fornada agora. Também tem ketchup, maionese. Belê. Só não peguei o café com leite porque não tinha. Era só café mesmo. Por fim. Tá passando ali agora o jogo do Flamengo e do Corinthians. Bora comer, né, amigo? Vamos ver onde vai ser a nossa parada de jantar. É forte, pai. Eles estão velhosos. Barracas zé do bode, como dê caseira. Aqui do outro lado. Pegou. Vamos lá. 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 Atenção, a gente fica aqui e aguarda ele. Olha o Guanabara ali, vamos ver o que vem aqui. E aí você tá na linha de Goiânia para João Pessoa, saída às 9 horas. Eu achei que essa linha aqui tinha um daqueles carros novos, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, acho que é o Natal. Pode estar enganado. Atenção, a gente fica aqui. Atenção, a gente fica aqui. Uma coisa interessante que eu reparei é que aqui em Petrolina desceu bastante gente, principalmente pessoas que embarcaram na seção. Lembrando que a Gontijo também tem a linha propriamente Teresina Petrolina. Então assim, mostrando que é bem retável, além de ter a linha própria, secessão dessa. Enfim, agora acho que se eu não me engano, a última troca de motorista. Ou não sei se daqui leva até feira ou possivelmente de um de feira até Salvador, mas eu creio que não. Deve ser um daqui até lá. O bom é que mesmo durante a madrugada tem bastante na chanete aberta. Isso é bom, isso é muito bom. Agora eu tô curioso pra saber, antes de feira, qual vai ser a nossa parada e onde vai ser, que a gente vai passar por Capim Grosso também. Então, vamos lá. Pois bem, bora voltar. Pois bem, bora voltar. Olha só, Rio São Francisco. Aqui ele faz a divisa do estado do Pernambuco com a Bahia. Então aqui desse lado aqui já está a cidade de Juazeiro. Pena que tá à noite, viu gente? Senão vocês teriam uma visão assim espetacular. Pena que tá aqui. Pena que tá aqui. Pena que tá lá. Aqui a água e isso aqui é traseira A água e a água e a água e a água e a água. Bom dia, meu povo. Estamos agora aqui em Capim Grosso. Por um leve momento, eu já ia dizer que a gente está em Feira de Santana já, mas gente... Aqui, gente, o café com leite é R$6, acho que só o café é R$4 e o salgado R$9. Vou mostrar para vocês aqui. É... É, pois bem, vamos continuar a viagem. Vamos lá, sem problemas. O motorista veio perguntar aqui se tem alguém para descer na rodoviária de Capim Grosso e não tem passageiro. Então, possivelmente, a gente não vai passar por lá. Então daqui a gente vai já direto para a Feira de Santana. Aqui, possivelmente, eu acho que não tem desembarque na rodoviária de Feira. Então, veremos aí ao longo do caminho. Mas, bom, o dia já está amanhecendo. Vou pegar mais trechos durante o dia. Eu fico feliz por isso. O último trecho da nossa viagem teremos 277 quilômetros, dessa vez pela BR-324, até finalmente chegarmos em Salvador. O último trecho da nossa viagem teremos 277 quilômetros, dessa vez pela BR-324, até finalmente chegarmos em Salvador. Agora sim estamos. Estamos na região de Feira de Santana. Eu já consigo ver até os prédios. Eu já consigo ver até os prédios. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Pois é meu povo, graças a Deus chegamos bem aqui em Salvador Uma ali, ligeiro bala Esse Real Expresso aqui, G8 Semi leito e leito Boa viagem, esse aí está na linha de barreiras para Salvador Então está entregue aí a nossa viagem com a Gontijo Teresina, Salvador foi o nosso compromisso Então é isso gente, eu espero de coração que você tenha gostado De ter conferido essa viagem aqui no canal Sobre a viagem aqui do que eu disse mesmo Mas me diga o seu ponto de vista aqui nos comentários Porque ele é muito bem-vindo E se você já viajou nessa linha Ou com a própria Gontijo Conta a sua experiência para a gente Que vai ser interessante ela ser compartilhada Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E me siga lá no Instagram também Arroba ou foca na viagem Para vocês ficarem por dentro de todas as viagens Que estão por vir em tempo real Beleza? Eu agradeço E até a próxima No próximo vídeo Hoje vamos viajar com a Nova Itapemirim Conhecendo o seu G7200 O trajeto E tendo surpresos pelo caminho Não deixe de se inscrever Deixar o seu like E não perca mais essa grande viagem Aqui no canal E não perca mais essa grande viagem 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 Obrigado.